Está a começar um ano político que será determinante na forma como a União Europeia e os Estados-membros conseguirão concretizar a resposta sanitária, económica e social à pandemia. O Parlamento Europeu e, em particular, os eurodeputados da delegação do Partido Socialista estiveram, desde o primeiro momento, fortemente envolvidos na definição de soluções robustas e ágeis. Através de sucessivas resoluções que deram voz aos anseios e necessidades dos cidadãos o Parlamento Europeu ajudou a criar as condições políticas para que o Conselho tivesse acordado num fundo de recuperação, alter do desafio e da responsabilidade da União Europeia. Continuaremos a dar o melhor de nós para exercer com compromisso e qualidade o mandato de fiscalização e co-decisão legislativa que nos foi otorgado pelos eleitores portugueses. Tudo faremos para que os recursos cheguem de forma rápida e flexível às pessoas e às empresas. Defenderemos a coerência estratégica das intervenções, significadamente do pacto ecológico, da agenda digital, da nova estratégia industrial e do pilar dos direitos sociais, de forma a que a união emerge da crise mais forte, mais justa, mais resiliente, mais sustentável e mais competitiva. Trabalharemos arduamente para que as negociações entre o Conselho e o Parlamento pelo Plano Permanual de Financiamento sejam célebre, mas salvaguardem os valores e as apostas estratégicas da União, dotando-as dos recursos necessários à sua concretização. Vivemos tempos difíceis. Só juntos conseguiremos vencer a adversidade e sair mais fortes da aprovação. Contem connosco! Sous-titrage Société Radio-Canada